A falta de recursos financeiros impede as câmaras municipais da região Fogo e Brava de implementarem na plenitude o plano de carreira, funções e remunerações. A constatação é do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública, a Sintap, que esteve de visita àquela região, uma visita que serviu também para auscultar outras preocupações dos trabalhadores. Na lista de objetivos da visita do Sintap, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública à região Fogo e Brava, consta o acompanhamento da implementação da Lei de Base do Emprego Público e do plano de carreira, funções e remunerações PCFR. Para tal foram realizados encontros com as câmaras municipais. O sindicato constatou que, principalmente nos municípios mais pequenos, a falta de recursos financeiros vem impedindo as autarquias de cumprirem a lei. E que também nos preocupa, porque é uma lei para ser implementada e as câmaras municipais não conseguem implementar por falta dessa carência financeira. O que diz é que o governo é que, pronto, publicou a lei, fez a lei, publicou, mas não dotou as câmaras municipais de recursos financeiros para a implementação dessa lei. O que também aqui apelamos, portanto, para o governo tentar conseguir fazer alguma forma de as câmaras poderem implementar essa lei que é necessária, porque os trabalhadores precisam, de facto, de uma estabilidade da carreira. Luís Lima Fortes, secretário nacional do Sintap, ouviu também os trabalhadores e constatou que as maiores preocupações continuam a ser o vínculo laboral precário, a falta de cobertura da segurança social e os contratos de prestação de serviço. Quando se faz prestação de serviço, há um descoberto em termos de proteção social, a pessoa não faz descontos, não tem a cobertura médica e medicamentosa e não tem uma contagem de tempo para a sua aposentadoria. Outros contratos precários também. Muitos anos, mesmo que seja um contrato a termo, mas muitos anos sem um contrato por tempo indeterminado. A ideia desta lei é precisamente para colmatar essa precariedade. Das câmaras da região São Felipe, é que tem conseguido com algum esforço garantir a cobertura da Previdência Social e o salário mínimo a todos os seus trabalhadores. As demais câmaras, por terem menor base tributária, não conseguiram o mesmo resultado. A situação da Brava é mais crítica. É mais crítica do encontro que nós tivemos com o Sr. Presidente da Câmara. Ele mostrou-nos claramente que já tem o trabalho preparado para fazer a implementação do PCFR, mas não consegue fazer porque não tem recursos para tal. Durante a missão de trabalho que durou sete dias e além dos encontros, o Sintap também constatou um aumento no número de afiliados na região, um ano após se transformar num sindicato nacional e no âmbito da sua expansão pelas ilhas.